Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana E muito top hoje, terça-feira, ou melhor, quarta-feira, logo após a atualização, né galera? Muitas novidades aí, enfim, depois a gente vai distrinchar isso aí com mais tempo Galera, mas vou trazer aqui uma novidade para vocês que não sabem, tá? E para vocês que ainda não fizeram os golpes aí dessa nova DLC Primeiro a gente tem que ir lá na boate do cassino, tá? Exatamente, para estar aparecendo um íconezinho para a gente próximo ao cassino Tá galera? Para a gente estar desbloqueando aqui, prestem atenção aqui Eu já desbloqueei, por isso que não vai aparecer Mas é mais ou menos aqui, tá galera? É só chegar lá na porta para ficar acessível a rádio, né? Que a gente vai fazer aqui agora É como se a gente fosse desbloquear 10 antenas de rádio, tá galera? E aí, consequentemente, vai nos dar aí 10 mil de RP, tá galera? E mais 250 mil dólares, tá? É muito rápido, simples e muito fácil de estar faturando E quando a gente terminar, a gente fatura também uma camisa muito top da rádio aí, tá galera? Então, vou deixar vocês aí com as imagens, ok? E chegando lá no finalzinho, a gente volta a se falar aí, ok? Vamos nessa aí então E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.